Situações adversas que acontecem na nossa vida, que muitas das vezes a gente não tem forças para reagir, a gente não tem forças para lutar, mas o objetivo dessa mensagem é trazer à memória coisas que vão nos trazer esperança. Porque quando nós alimentamos a esperança, a esperança que vem de Deus, nós encaramos os problemas com mais superação. Nós aprendemos a encarar todas as situações adversas com superação, com força, com determinação, com fé. É por isso que essa canção, ela está baseada na palavra do Senhor, trazer à memória coisas que podem nos trazer esperança. Se ficarmos pensando em coisas ruins o tempo todo, a gente não sai do lugar, né? Então é por isso que é importante pensarmos em coisas que vai fazer nós darmos risadas, nos fazer olhar para frente, olhar para o Senhor, porque a esperança é também um dos frutos do Espírito, né? Quando temos esperança, a gente tem um olhar diferente para tudo, né? Até os momentos difíceis, a gente sabe que há um propósito para aquilo. A gente passa a ter a certeza que mesmo nas adversidades, aquilo vai cooperar com o nosso bem, né?